Pessoal, vamos falar sobre contrato de namoro, hein? Que coisa, né? Pois é, o pessoal tem feito contrato de namoro. Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por Urologista Ancap e mais um monte de gente. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só que coisa, né? Está aumentando o número de contratos de namoro. O que é um contrato de namoro? Bem, é um contrato privado que é feito entre as partes, pode ser registrado num cartório ou não, mas basicamente com assinatura de ambas as partes, livre e espontânea à vontade, dizendo que não há intenção de constituir uma família. Por que isso? Porque existe um problema na lei brasileira, na chamada união estável. O que diz a lei brasileira com relação à união estável? Então, o que acontece nessa história toda? A ideia de você fazer um contrato de namoro é para fugir do entendimento jurídico que se trata de uma união estável. Porque, veja, no final das contas, namoro e união estável é basicamente a mesma coisa, né? A ideia toda do namoro é que você tem, olha só, olha quais são os requisitos do código civil para que uma relação seja considerada união estável. Ela seja duradoura, o que duradoura quer dizer? Quantos meses? Quantos anos? Já teve juiz dando duradoura com seis meses de namoro, com seis meses de união estável. É questionável, não diz quanto tempo é duradoura, né? Pública, ou seja, não pode ser escondida. As pessoas sabem que vocês estão namorando. Isso daí é um namoro tipicamente é assim também. Contínua quer dizer que as pessoas não saem com outras pessoas, não interrompem e voltam e coisa e tal. Também um namoro tipicamente também você tem uma relação contínua. A única coisa que dá para mudar é o item 4, que é o com o objetivo de constituir família. Então, esse é o ponto que o pessoal tenta tirar no namoro. Quando faz o contrato de namoro, fala que, olha só, o nosso objetivo é só se divertir, a gente só está saindo junto, não temos nenhum objetivo de constituir família. Então, a ideia do contrato de namoro é essa. É uma ideia não muito romântica, porque, em todo caso, muitas vezes as pessoas começam o namoro justamente com a intenção de, mais adiante, constituir família. Só que aí você cria esse problema, porque essa intenção de constituir família simplesmente sufoca o namoro, porque se você vai ter que dividir os seus bens com uma pessoa, é realmente uma coisa complicada. Você pode ter um monte de problemas. Tudo bem que quando você é jovem, você não tem esse tipo de problema. Namoro de jovem, ninguém tem nada mesmo, então não tem o que dividir, tudo tranquilo. Mas tem gente que, por uma situação ou outra, já tem algum patrimônio, talvez herdou alguma coisa. Enfim, o ponto é esse. Para quem não tem nada, você não precisa se preocupar com o contrato de namoro, porque não tem nada. Vai dividir o quê, meu amigo? É zero dividido por dois, dá zero também. Agora, o problema todo é esse, quando a pessoa tem algum patrimônio. Então, a gente está falando aqui, geralmente, de namoros de pessoas mais velhas, geralmente, ou algum caso particular de alguém mais novo que tenha muito dinheiro. E daí, é importante isso. Agora, eu vou fazer um alerta para vocês. Do ponto de vista jurídico, esse contrato não é prova definitiva. A pessoa pode dizer que, ah, não, eu assinei isso aí naquela data, naquela data, de fato, a gente não tinha interesse de constituir família. Só que, passaram-se dois dias, daqui dois dias depois, eu comecei a ter interesse em constituir família. Então, a partir de dois dias depois de eu ter assinado esse contrato, a gente voltou a pensar em fazer família e daí, então, mudou para a união estável a coisa. Então, olha só, é uma coisa positiva se você está nessa situação de ser uma pessoa que tem algum bem e coisa e tal, e está fazendo namoro e tem medo de que isso descambe para o lado legal da coisa, que isso vá ser levado na justiça para a pessoa tentar tirar algum patrimônio seu. Se você tem esse medo, você pode fazer um contrato de namoro. Não é alguma coisa muito romântica, não, porque justamente no contrato de namoro tem que estar escrito claramente não temos nenhum interesse de constituir família, não pretendemos fazer família. Estamos só brincando aqui nesse namoro, não vamos a lugar nenhum com isso, porque esse é o requisito que dá para você usar na justiça. Não é uma coisa muito romântica, não é? E é aquilo que eu falo. No final das contas, sempre o namoro tem alguma expectativa lá no fundo da coisa. Realmente, o problema é que essa lei brasileira de união estável, com essa visão tão ampla, sem critérios justos, sem critérios claros para isso, acabou criando essa estrovenga, essa confusão danada em cima disso daí. Então, lembra, qualquer relação... Ah, mas a gente não é nem namorado, é só ficante. Meu amigo, é ficante durante muito tempo? Publicamente, todo mundo sabe que vocês são ficantes? Vocês estão ficando já há muito tempo continuamente? E o objetivo de constituir família, você pode dizer, olha, é, né? Ah, não, mas a gente tem interesse de depois namorar e depois constituir família, o interesse pode ser inferido aí. Então, não tem jeito de fugir desse troço. E mesmo que eu estou falando, olha o que eu estou falando, o contrato não é suficiente, ele ajuda você no caso da outra parte de botar na justiça. Não é suficiente. Como eu falei, a outra parte pode ainda dizer que, ah, não, quando a gente assinou esse contrato não tinha o interesse de fazer família, mas aí depois teve, aí pronto, aí fez a união estável. No momento que criou-se o objetivo de constituir família, babou, meu amigo. Já tem que dividir a coisa toda. E, para quem não sabe, união estável no Brasil, as regras são basicamente as mesmas do casamento. Não é exatamente a mesma coisa, não, tá? Principalmente quando entra filhos. Quando entra filhos, a regra muda um pouco, a divisão com a união estável recebe um pouco menos, no caso da esposa, com os filhos, mas é detalhe, é picuinha, coisa pequena. No final das contas, é praticamente a mesma coisa que acontece com um casamento, se você tiver uma união estável. Então é isso daí, minha gente. Prestem atenção nisso. Aquele negócio, se você é jovem, não precisa se preocupar, gente. Se você é jovem, vai fazer o quê? Vai dividir as cuecas, as calcinhas? Não, ninguém tem nada, não vai dividir nada. Deixa pra lá. Agora, no momento que você começa a ter um patrimônio, o pessoal que está namorando já mais velho, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Isso é algo que pode acontecer, sim. E qual que é o principal problema? Lembra, da mesma forma que no casamento, a união estável, o que importa é a variação do seu patrimônio durante o casamento. Então, se você já tem um apartamento quando você conheceu a pessoa, e vocês estão juntos ali, isso não é problema. Esse apartamento, de qualquer forma, está fora da divisão de bens. Agora, se você está namorando com uma pessoa, e daí você comprou um apartamento neste meio tempo, aí a situação pode complicar, porque o juiz pode entender que foi aquisição durante o período da união estável, e que com isso tem que ser dividido. Cada vez mais complicado o amor nessas épocas de justiça brasileira ampla, a justiça cheia de critérios indecisos, critérios pouco claros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.